Através da dor, muitos acordarão. Muita fé, irmãos, esse é o caminho. Chegou o momento do terráqueo escolher o lado a seguir. Os que estão com Cristo, sabem que a dor que se apresenta é necessária, e só através dela, alguns acordarão. Os que estão do outro lado, o lado mundano, materialista, ilusório, estes se desesperarão frente às adversidades e às dores, que se descortinam aos poucos, para o planeta Terra. Os atentados estão sendo apenas uma amostra. Com eles estão vindo o medo e o receio de uma terceira guerra mundial. Quem sabe antes dela não cheguem os três dias escuros. Ponto não precisavam passar por nada disso, irmãos. Era somente seguirem os caminhos que Jesus vos mostrou há dois mil anos. É tão fácil amar, servir, compreender e dividir. O retorno de tudo isto faz muito bem ao Espírito. O planeta está em polvorosa. E Jesus Cristo assiste a tudo, recolhendo ainda, os que chegam a Ele em preces, e súplicas de proteção e ajuda. Ainda os recebe cheio do amor que acolhe, acalenta, e sossega a vossos corações aflitos e medrosos. E agora não há outra saída senão muita fé, oração e confiança no Pai, para receber desadádiva conforme vosso merecimento. Procurai pelo menos ao deitar e levar vossos pensamentos a Deus e a Jesus Cristo, pedindo a paz para o mundo, a fim de que numa corrente de apelos, possa descer sobre os governantes insanos, sedentos de ódio e vingança, à luz da paz, do amor e do perdão. Salve a paz crística. Salve o amor de Maria. Salve o amor de Maria. Salve o amor de Maria.